Bom, e uma pesquisa da Fecomércio de Minas indica que neste mês de setembro o índice de inadimplência das famílias atingiu 38% das famílias aqui de Belo Horizonte. Esse foi o maior registro contabilizado este ano e supera inclusive o índice do ano passado, que foi de 34,6%. Essa tendência de alta foi acompanhada pelo endividamento das famílias, que mais uma vez atingiu o maior patamar dos últimos dois anos. Mais de 87% da população está endividada. A pesquisa também aponta o cartão de crédito como o principal fator de endividamento, seguido pelos carnês, o cheque especial, financiamento de automóveis e crédito pessoal. Segundo a Fecomércio, o aumento da inflação, o achatamento da renda e a dificuldade de acesso ao crédito tem influenciado o orçamento das famílias aqui da capital mineira. Bom, e em Alfenas, no sul de Minas, o alto preço das carnes é que tem pesado no bolso dos consumidores, que estão aí buscando a substituição no prato. Mas os comerciantes se animam com a chegada das festas de fim de ano. Confere aqui. A carne do tipo bovina tem sido a mais cara, seguida pela suína e, por último, o frango, que também sofreu relativo aumento. A média está acima de 35% nos últimos 12 meses, então não é brincadeira, é um aumento grande que vem puxado pela carne bovina, mas as demais carnes também acompanharam o aumento. A tendência do consumidor é a substituição. Primeiramente, tendo a substituir pela carne vermelha, pela carne de porco, depois pela carne de frango e até por ovos. O que acontece? Como aumenta a procura desses outros produtos, também aumenta uma tendência de aumento de preço. Então, se a gente procurar, existe até um aumento de procura de miúdos de frango, que teve um aumento significativo de preço, aumenta em torno de 20% nos últimos meses. As estatísticas da Companhia Nacional de Abastecimento mostram que, nos últimos 25 anos, o brasileiro alcançou o menor nível de consumo de carne. Como o dólar teve um aumento, uma alta significativa, então o produtor prefere exportar o produto dele do que manter abastecido o mercado interno com um preço que não é satisfatório para ele. A segunda característica que levou a esse aumento, também ligado ao dólar, foi o aumento na matéria-prima da produção de alimentação animal. O terceiro motivo para isso, que tem sido bem considerado, é também a diminuição das pastagens, porque a gente tem tido aí longos anos de estiagem. O cenário econômico atípico traz incertezas em relação ao futuro preço dos produtos em geral. A inflação, uma das grandes vilãs para o aumento dos preços, trouxe um acúmulo de 10% nos últimos 12 meses. Além disso, a recuperação nas exportações após os casos de vaca louca confirmados no país, pode ocasionar um novo aumento. Eles estão segurando a carne porque não estão podendo exportar. E isso era esperado que o preço da carne abaixasse. Isso não aconteceu por causa do consumo, justamente por causa do consumo. E qual que é a tendência que vai acontecer nos próximos dias? A tendência é que esse embargo acabe. E o que vai acontecer? Vai voltar a exportar. Voltando a exportar, a tendência de ter menos carne a ser ofertada aqui no nosso comércio, no comércio nacional. E a tendência é que tenha uma outra variável que faça o preço da carne vermelha aumentar. Contudo, as festividades de final de ano podem trazer um aumento de consumo. O final de ano sempre tem uma alta no consumo de carne. Então, ela não vai ser tão significativa quanto nos outros anos. Mas, ainda assim, ela vai existir. A expectativa nossa é positiva. A gente tem sempre que esperar algo melhor, dias melhores.